O meu recado hoje é para você, que está entrando na menopausa ou que já está na menopausa. Sabe aqueles calouros, aquela irritabilidade, insônia, tudo isso é provocado pela menopausa. Menopausa não tem cura, mas tem tratamento. Então no período da menopausa tem que tomar remédio. E os produtos naturais dão um resultado maravilhoso. E é muito importante também você ter uma alimentação mais natural possível, tomar bastante água, come bastante inhame. Sabe aquela batata de inhame? Você pode substituir a batata que a gente come no dia a dia pelo inhame, que é muito importante e ajuda muito na menopausa. Abusa também da salsinha. A salsinha também é excelente para a menopausa. E também soja, comer soja pelo menos uma vez por semana, tá? E eu queria falar para vocês sobre o óleo de borragem. Ele é ótimo porque ele previne o envelhecimento, melhora os sintomas da menopausa, tá? Você pode tomar duas cápsulas depois do almoço e duas depois do jantar. E tomar também o germe de soja, que é rico em isofravona, tá? Você pode tomar duas cápsulas depois do café da manhã. Porque isso aqui vai ajudar na repulsão hormonal também natural. E mais um chazinho que eu vou te passar agora. Você vai tomar um litro por dia, que dá exatamente cinco xícaras. Se você não gosta do sabor do chá, você pode colocar uma fruta na água para ferver o morango, abacaxi ou casca de abacaxi. Qualquer fruta que você tem em casa, você pode colocar que não vai alterar em nada. É o contrário. Seu chá vai ficar muito mais nutritivo, tá? E com sabor muito mais agradável. Olha, isso aqui é a simicifuga. A simicifuga é considerada um dos melhores produtos naturais na reposição hormonal feminina. Então você vai usar um punhadinho de dedo de simicifuga. Deixa eu pôr aqui, ó. Um punhadinho de marapuama, porque marapuama é ótimo para estresse, para esgotamento, tá? Um punhadinho de marapuama. Um punhadinho de camomila. Essa associação aqui dá um resultado maravilhoso, tá? Um punhadinho. Amora folhas. Um punhadinho de amora. Folhas. Não pega amora. A gente tem um monte de pé de amora nas ruas. Não pega... Se for do fundo do seu quintal, tudo bem. De um sítio. Mas ervas de rua, por causa da poluição, ela vai tendo chumbo. E é muito prejudicial à saúde. Então não fica pegando folhas de amora de pé de rua, não, tá? Um punhadinho de folhas de amora. E nem compra ervas. E mercadão, não. Tem que ser ervas que tem farmacêutico responsável, tá? A não ser aquelas ervas fresquinhas, como essas aqui, ó. Capim-cidreira, licrim, guaco, tá? Se você tem no fundo do seu quintal, tá? Anis estrelado, um punhadinho. Melissa. Um punhadinho de melissa, que é um calmante natural maravilhoso, tá? E pra adoçar, fica opcional. Se você quiser, eu tô usando aqui, ó. Tem que ser assim, olha. Com dois dedos mesmo, bem pouquinho. De estévia. A folhinha de estévia. Porque se você coloca muito, fica muito doce, porque a estévia adoça demais, tá? Aí você vai vir com um litro de água fervente, vai colocar aqui, ó. E vai deixar aqui durante 20 minutos. Depois, vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, tá? Você deve preparar seu chá todos os dias. Não guarda o chá pro dia seguinte, não, tá? Nunca deve ultrapassar de um litro de chá por dia. Qualquer dúvida que você tenha, onde encontrar os produtos. Olha, não tô aqui pra te vender produtos, não, tá? Com toda a sinceridade. Mas tanta gente, ao longo desses tantos anos, como fitoterapeuta, E eu sempre falando, usa produtos de qualidade, usa ervas com procedência, Que tem farmácia responsável. As pessoas sempre me perguntam, por que você não consegue pra gente? Aqui eu não consigo encontrar na minha cidade. Então, pra sua comodidade, eu criei pra vocês o Empório André Rezende. Que você pode encontrar todos esses produtos lá e vários outros produtos. E também você pode ligar pra 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Você deve estar aí me perguntando, até quando eu vou tomar esses produtos? Você pode tomar em todo o seu período da menopausa. Porque, além de melhorar todos os sintomas, isso também vai prevenir o envelhecimento. Isso mesmo, que é osteoporose, secura de cabelo, secura de pele, entendeu? Então, faça uso disso aqui, porque a natureza tá aí, não pra substituir os tratamentos convencionais, Mas para cumprimentá-los, tá? Pode tomar junto, mesmo com o tratamento médico que você esteja fazendo, Que é a medicina cumprimentar, tá? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.